E aí galera, beleza? Hoje sai o vídeo que vocês tanto esperavam, Moto G8 Power sendo carregado com o carregador da Motorola, Turbo Power de 27W. Sem mais enrolação, roda a vinheta! Se você é novo nesse canal, clique no botão inscrever-se, ative o sininho e venha fazer parte da maior família de tecnologia do Brasil. E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, vou trazer aqui Moto G8 Power sendo carregado com o carregador Turbo Power da Motorola de 27W. O carregador do Moto G7 Plus, da geração passada, cara. Esse carregador aqui carregava o Moto G7 Plus em 55 minutos e será que ele vai ter um carregamento satisfatório aqui no Moto G8 Power? É isso que eu mostro pra vocês aqui no vídeo, tá galera? Galera, eu peço desculpa pra vocês aí por não ter lançado esse vídeo aqui no domingo. Eu tinha prometido pra vocês, tá? Mas acontece que eu tive um mal-estar aí e vamos torcer pra que não seja nada pior, tá? Eu tô meio ruim, tô com febre, tô... Vocês estão ligados, né? Então, dá pra perceber pela minha aparência que eu não tô muito bem, mas não podemos ficar sem vídeo aqui no canal, beleza? Então, sem mais enrolação, bora aqui pro vídeo. Bom, galera, como vocês estão vendo aqui, tá? É o carregador de 27W da Motorola, ali em saída nós temos 5V por 3A, que vai dar 15W, mas também ele trabalha em outra frequência, né? De 9V por 3A, que dá 27W, beleza? Então, vamos lá carregar o Moto G8 Power com esse monstrinho aqui. Bom, galera, antes de mais nada, tá aqui o Moto G8 Power, né? Vou virar a traseira aqui do smartphone pra todos verem que é o Moto G8 Power. Agora, ó, vou ligar aqui e ele não vai dar nenhuma carga, né? De 0%. E vamos ver aqui o que esse carregador é capaz de fazer aqui com o Moto G8 Power. Aqui na minha esquerda, ó, eu tenho o Moto G8 normal, né? Que vai cronometrar aqui o tempo, né? E aqui do lado aqui, filtro de linha e aqui tá o carregador aqui. Então, do Moto G7 Plus, né? Ó, pra quem tiver com dúvidas aí, tá aí, né? Então, bora aqui começar o nosso vídeo. Vou plugar aqui o cabo no Moto G8 Power. Vou ligar a régua e o cronômetro ao mesmo tempo. Tá valendo. Vamos ver aí em quanto tempo. Será que vai ser mais rápido que o carregador tradicional? É isso que todo mundo quer saber, né? Então, eu vou dando aquela adiantada aí no vídeo, dando alguns pequenos cortes, né? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo aqui pra gente acompanhar toda essa trajetória aqui, né? Vocês sabem que esses vídeos aqui costumam... Olha só, galera. 20 segundos já carregou 2%, hein? Quem diria? Vocês sabem que esses vídeos aqui demoram muito, né? Demanda muito tempo, ó. 6 minutos e 27 aqui. 8%. Tá um pouquinho mais, né? Tá 2% acima aí do que, ó, 9%. Tá carregando mais rápido, hein? Bacana isso aqui. Só pra deixar claro, tá? Eu tô numa tomada aqui 127 volts, né? Que pra vocês devem conhecer como 110, mas tudo bem. Não muda, não estou numa tomada 220. Fique bem claro isso. E vamos ver aí a performance do aparelho aqui. Então, galera, eu já estou aqui com 30 minutos de carregamento e o Moto G8 Power já carregou 32%, né? Tá bem rápido, né? Diferente do que a gente viu com o carregador tradicional. Então, ou seja, o carregador de 27 watts é, sim, um pouco mais rápido que o carregador de 18 watts do próprio Moto G8 Power. Deixa eu acelerar mais um pouco aqui. Bom, galera, com quase 40 minutos, você vai ter 41% de carregamento no Moto G8 Power com esse carregador monstrão de 27 watts. Bora dar mais uma acelerada aqui. Galera, com mais ou menos uma hora de carregamento, o Moto G8 Power já se encontra com quase 60% de bateria, né? Muito diferente do que a gente viu, né? Com o carregador tradicional, que vem na caixa, né? Isso é muito bom. Pra galera que estava em dúvida aí se carregava mais rápido ou não, aqui já está a prova, né? Com uma hora no outro, eu vou tentar colocar o outro vídeo também com uma hora, carregava muito menos que isso. Com uma hora e doze, você vai ter 67% de bateria, né? Vamos dar aquela acelerada aqui pro vídeo não ficar muito comprido. Uma hora e vinte e um de carregamento e já estamos com 74%, galera. Será que ele vai carregar em menos de duas horas mesmo? É isso que a gente vai ver, né? Até o final desse vídeo aqui. Caramba, eu fiquei surpreso, hein? Carregou bastante já. Com aproximadamente uma hora e meia, galera, temos 81% da carga completa, cara. Isso é muita bateria. Aí, Motorola, podia ou não podia ter colocado um carregador de 27 watts no Moto G8 Power? Pô, sacanagem, né? Galera, uma hora e quarenta aqui, ele já carregou 88%. E aí, quem aposta que vai carregar até 100% antes das duas horas? Deixa aí nos comentários se você disse sim, beleza? Então, bora aqui acelerar esse vídeo. E aí, galera, duas horas e quatro minutos de carregamento, quase duas horas e cinco, e temos aqui 97% aqui da bateria do Moto G8 Power completa, cara. Estamos falando de uma bateria de 5.000 mAh, uma bateria monstrona, né? E vamos aí ver quando que ele vai chegar aqui ao seu 100%, né? Vou dar uma acelerada aqui, ó. Tá aí, galera, ó. Duas horas e doze, ainda tá com 99% aqui. Vai chegar aqui a hora, né? Do 100% e eu já estou aqui, todo atencioso aqui pra não perder o minuto exato, né? E tá aí, galera. Duas horas e vinte, com 100% de bateria carregada. É ou não é monstrão esse carregador de 27 watts, né? Da Motorola. Então, eu acho que um puta vacilo da Motorola poderia sim ter colocado esse carregador junto na caixa do Moto G8 Power, né? Já que ele tem uma bateria muito grande e a Motorola também poderia dar opções, né? Das pessoas poderem comprar este carregador aí em seu site, né? Eu nem sei se tem ou não, porém, meu, uma bateria gigante, tem que ter um carregador rápido, né, galera? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like pra fortalecer o canal, se inscreva no canal se for novo. No mais, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço do Bob. Fiquem todos com Deus. Se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau, galera. Eu fui! Tchau, 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 tchau.